Tem 19, processo 48.500, 12, 17, 2010, 11. Solicitação de prorrogação de prazo para a plantação de reforço autorizado para a adequação das instalações do pátio de 230KV da subestação Henry Borne, de propriedade da empresa metropolitana de água e energia. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 20 de março de 2013, a EMAI protocolou o correspondente solicitando prorrogação do prazo estipulado pela Resolução Autorizativa 2773-2011 e atualizado pela 3347-2012 para a implantação de reforço autorizado no pátio de 230KV da subestação Henry Borne. Com o objetivo de conhecer o resultado da nova registração realizada pela EMAI, a SRG solicitou que fosse enviada informação a respeito de seu resultado, o que foi feito em 12 de julho de 2013 por correspondência eletrônica. Foi então encaminhado o memorando 134, em 15 de julho, ao Procurador-Geral da Anel, solicitando para ser jurídico a respeito da solicitação de postergação de prazo de implantação do reforço. Em 6 de agosto, a Procuradoria enviou o parecer 429. Na correspondência citada, a EMAI informou que, após a autorização do ressarcimento para a implantação do reforço pela Anel, conforme a resolução 3347-2012, iniciou o processo chamado para a licitação, tendo sido aprovado por sua diretoria o edital em 11 de maio de 2012. A primeira licitação realizada resultou em insucesso depois do recurso de uma das partes. Na nova licitação, a nova licitação foi aberta em 28 de 2 de 13. Diante das novas datas, a EMAI solicitou a prorrogação do prazo, propondo nova data para início da operação comercial até maio e junho de 2014. O prazo original é até fevereiro e março de 2013, para as primeiras e segundas etapas, respectivamente. Em 9 de agosto, foi emitida nota técnica da SRG, que analisa a solicitação de prorrogação do prazo de reforço e autorizado pela adequação das instalações pertencentes ao Pátio 230, que é a vez da subestação em rebordo. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 429 de 2013 e analisou os argumentos apresentados pela EMAI para esse atraso e para a solicitação de prorrogação do prazo e entendeu que os fundamentos utilizados não podem ser acolhidos sob esse entendimento de que isso não é uma gestão sua, que não é exclusivamente da sua responsabilidade e que eventualmente poderia ter alguma imprevisibilidade por parte da atuação da EMAI. A Procuradoria e essa diretoria também já, em diversas manifestações, já estabeleceu que o fato de algumas empresas se sujeitarem a um processo licitatório não faz com que ela não possa, de alguma maneira, gerenciar ou imputar essa responsabilidade a terceiro. Por isso, concluímos, no nosso parecer, que os motivos apresentados pela EMAI não ensejam a postergação do prazo de implantação do reforço solicitado. Vou resumir aqui na fundamentação o resultado, já muito bem resumido aí pela Procuradoria. Na realidade, a razão de a Procuradoria ter sido ouvida é porque a principal alegação da empresa era uma licitação frustrada em razão de recurso de um dos licitantes considerado perdedor. A SRG, na dúvida, ouviu a Procuradoria que esses argumentos não servem para fundamentar o pleito. Aí no item 12 da fundamentação, a resolução 3347 tem lá um artigo que tem uma penalidade de 5% caso haja atraso. E essa penalidade é exatamente porque o reforço, aquele autorizado, ele é essencial. Tanto que foi indicado lá no PEMIS, aí no item 11, 2008, 11, ONS, etc. Portanto, a SRG segue a recomendação da Procuradoria e eu também, por isso, passo para o dispositivo. Do exposto, considerando que consta o processo, voto por não acatar o pleito da IMAI de postergação do prazo de implantação do reforço na subestação R-Borde, pátio de 230 KV. Eu voto. Em discussão e em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por não acatar o pleito da IMAI de postergação do prazo de implantação do reforço na SR-Borde, pátio de 230 KV. Próximo item.